Ontem à noite, os moradores de Perdigão fizeram um protesto contra a onda de assaltos e furtos. Os comerciantes encerraram o expediente mais cedo, foram para a porta da Câmara de Vereadores para cobrar mais segurança. Vamos ver. Os comerciantes fecharam as portas das lojas mais cedo, às 6 horas da tarde, em protesto pela insegurança em Perdigão. Eles reclamam que a onda de furtos e assaltos aumentou muito neste ano. Um relatório da Polícia Militar mostra que do dia 21 de agosto a 21 de setembro, foram registrados 21 furtos e 18 roubos. Mais de 100 pessoas se concentraram na porta da Câmara Municipal para pedir mais segurança às autoridades. Parte dos protestantes participou da reunião ordinária com os vereadores para reivindicar reforço policial e a criação de uma guarda municipal.